Olá, família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é nosso ensaio técnico mais um lá no Sambódromo do Henbito. Esse é provavelmente o último ensaio técnico porque estamos no dia 10 de abril e o desfile é do dia 22 para o dia 23 na madrugada, então eu estou bem ansiosa, a gente já vai estar com as camisetas da nossa ala, já vão ter alguns carros, algumas alegorias. Esse vlog está começando na cozinha, no ambiente diferente, porque eu vou fazer café para a gente, o café gelado, que já tem o vídeo aqui no canal, já que a gente está tendo vídeo todo dia de abril. E aí O que é isso? Chegamos pessoal, acho que o melhor jeito realmente é vir de Uber E já estamos com a nossa camiseta da Ala Deve estar um barulhão Que lindo! Aqui ó, Anderson do cafezinho Anderson do meu filho Chegamos pessoal Esse ensaio Teve uma energia muito Sei lá, muito mais forte do que a outra Foi muito bom, eu filmei um pouquinho dos Carros que já estavam lá E chegamos bem tarde Nossa, tô morrendo de frio Cansar, fome Já temos nossas camisetas E agora a gente vai tomar um banho quentinho E jantar Não, eu ia falar que o próximo vídeo Vai ser o desfile, mas eu não sei Pode tentar, mas eu não sei Se a gente vai conseguir Não, vai A gente pode mostrar ali Porque a gente vai demorar pra desfilar Nossa escola vai às 4h40 Não dá pra gente mostrar Fantasia, concentração A gente vai tentar Então se inscreva no canal Para você não perder esse vídeo Deixa o seu like Comente Siga a gente nas redes sociais também A gente tá pra cima E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau